Por que que eu chego lá no Rio de Janeiro, chego em São Paulo, chego em Valadares, pra frente, as mulheres só aceitam amizade comigo, velho, tipo assim, por que que pelo menos tentar ser minha amiga de verdade não pode tentar? Por que que tentar me namorar uma mulher não pode tentar simplesmente? Por causa de que? Por que não me conhece? Olha só pra você ver, desculpa que elas inventam. É bora, se conhecer ela fala assim, ué, não quero te conhecer, por que que você não quer mesmo? Me responde aí, pô, que que eu te fiz, velho, você nem me conhece pra falar assim de mim não, doido, por que você não tenta me namorar pelo menos, rapaz? Ah, não sei o que vai, porque eu penso que todo cara é escroto, não sei o que vai e tal, aí trata todo mundo mal porque é escroto, tá ligado aí, ué? Por que que se a mulher tentasse me conhecer pelo menos, ver que eu sou um cara bacana, um cara legal, não julgasse pelas aparências, eu teria namorado, doido, tô brincando com você não, velho. Por causa de que será? Achei de desculpa, me responde aí. Eu vou aproximar um milhão de vezes da minha mulher até me responder, entendeu? Eu vou vencer a mulher de Valadori, de São Paulo, de BH, do Rio de Janeiro, pra eu alcançar, se intenção de namorar comigo, eu tenho fé em Deus que eu vou ter namorado vencendo, pra eu alcançar, se aproximando milhões, milhões e milhões de vezes da minha mulher, tá ligado? Mesmo dia, né?